9 meses depois de um foguete da SpaceX explodir em um voo rumo à Estação Espacial Internacional, a empresa realizou com sucesso o lançamento de uma nave com 3 toneladas em provisões. A cápsula não tripulada Dragon decolou de Cabo Canaveral, na Flórida, sobre um foguete Falcon 9. A nave leva carga para os seis astronautas que vivem na Estação Espacial, incluindo uma câmara inflável para testes e microgravidade. A nave Dragon vai se unir à ISS, que orbita a Terra a 400 quilômetros de altitude no domingo pela manhã. Mas o ponto alto da missão foi que a SpaceX pousou com sucesso o primeiro estágio do Falcon 9 em uma plataforma no Oceano Atlântico. Esta vitória é parte da aposta da empresa para reduzir os custos dos voos espaciais, reciclando partes dos foguetes, que normalmente caem no oceano e se perdem. A primeira fase de separação.